É o W no G, Splod Funk, tá bom? DJ WN É DJ WN, só pra budivisão Segura a pancada, mais uma levada Pra quem vem do GTA sabe que nós não admite falha Na Cone Vente com a mancada, muito menos digno de dó Eu aprendi que se não vim com a verdade é pior Eu vim pra onde o bagulho é louco Mas não foi motivo, pai pra vida louca Porque eu prometi não dar esse desgosto E sim uma casa pra minha coroa, olha aí Na caminhada é o caminho só Mal acompanhado é pior E quem age na falsidade vai virar pó Nova Compa igual toma peça de jogo de dominó Hoje nas quebradas é marcha no foguete Taguei novecentas, foi pra acelerar E nas favelas na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebradas é marcha no foguete Taguei novecentas, foi pra acelerar E nas favelas na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Então para aí, frita na lisa, o torpedo rochete Passando na sua rua, um trago no bag, não pode estrigar Sou mais pro mal, mamuxa, busca aquele verde da quebrada Que cê vai pra lua, com o bonde é papo é Tu nem vem com as ideia curva Camisinha no bolso, porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado, só com as gata, loucas feias Sabe que nós é bigote W na batida, o grave bate as ponta Senta, senta em câmera lenta Se despiram, representa Sabe que se engravidar, aposenta Mas mesmo que faia renda Vente de rico, entenda Não aguenta já puxar de lado a calcinha de renda Camisinha no bolso, porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado, só com as gata, loucas feias Sabe que nós é bigote W na batida, o grave bate as ponta Senta, senta Acelera e não para, ei, estica a mente e marcha GPS atualiza, bolado na pista, coiote não para Pode que eu tomei um bote, mas cadê que eles pega Na beirada da adulta, vindo viatura, entrei na favela E é assim que nós vivemos de um jeito maluco Pra não ser mais o menor, jogado no mundo O nosso requite é um absurdo O que a mídia vai mostrar, faz um louco sem futuro Mata o que nós tá fazendo, mas não vai mostrar doação pra favela Claro que meu desempenho fez eu ser melhor do que aqueles da tela Hoje cantando pro mundo fez eu dar uma condição pra minha véia Joga vai de vagabundo agora, julga na viseira Porque hoje os malaca vai curtir a vida E o destino vai ser o balão Com os vilão, com os irmão, a mina do bunda Que vai jogar na bunda, o som do paredão Saudade eu tenho, lembro das antigas Meu irmão no coração Por dinheiro, status e por tentação Não estou mais aqui, saudade tá milhão A vida é um sopro Valoriza cada momento Alô e vi, tô a saudade moleque Para por mim aí de cima Tá ligado? Então segue o plano Que esse ano Palhaço tenebroso voltou gargalhando E do alto do morro Mó bagulho doido As bala atrasante O céu tá iluminando Tic-tac, olha dois mano Na nave descendo a viena Subindo escadão, tá de canhão sem placa E o ponteiro do relógio não para Foguete da NASA Tic-clec, olha dois mano no jet No meio da favela, mó breque Jabão de juju e de prata Vivendo vida avançada Poder paralelo Marc turkey pole Menina Libre Minha Sem papo de grau Pros falador Dentro do mês já era Na brasa do as nós queima a inveja Calei do retorno, não falha, não erra É papo de mocote pra quebrar as pernas Maloqueiro tá de F8, de giro na norte É que pela leste tá moiado, que eu já dei pinote Notificação no miriri, fiel já deu um toque Que se me ver com outra mulher, vai dar um sacode Mas ela já sabe do respeito que eu tenho por ela Igual respeito que eu recebo dentro da favela Sua inspiração pro território, pros menor da quebra Se hoje tem baile, o protocolo é cabelinho na régua Então derrama a nossa lute branca Que hoje nós que tá na liderança, sabe como é Já pisei na lama, hoje é Sorayama É o codinome do insuno que tá no meu pé E eu já fui tirado, fui discriminado Por vários otários que eu vim da periferia Mas eu sei comigo, Zé Nó ficou rico CLEC BUM, quem diria? E na quebrada é importante ter conduto Um dos requisitos entre fitas dessa vida O caráter limpo que o dinheiro não suja Faz a minha gente caminhar de mente erguida Aê boys, não fica ciente, desse lado é diferente Não vai ficar em choque, a quebrada é chapa quente Vai trovar umas peças, umas motos potentes Vai não pegar até meu dia na cidade e tirar dentes Pra quem tá vindo de fora, é só curtir na disciplina Respeito com a população, com a canha, sabe com as unas É assim que funciona Tamo junto é nós que soma na linhagem de maluco Os problemas nós solucionamos Camiseta do timão, prata no pescoço Vai vai nos trajes de vilão e um qualquer no gozo Deus ilumina a caminhada, hoje nós tá patrão Mas não esquece quem nós veio do fundo do poço Hoje na quebrada é marcha no foguete Taguei novecentas, põe pra acelerar E na favela, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebrada é marcha no foguete Taguei novecentas, põe pra acelerar E nas favela, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebrada é marcha no foguete Taguei novecentas, põe pra acelerar E nas favelas, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar DJ WN DJ WN, só papo de visão Vou te contar como que foi E nas favelas